Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na Loja Terra Brasiles e falando dessa sequência aí para o ano novo. E hoje eu queria falar um pouco sobre a sala. A sala é esse lugar que acolhe, acolhe os moradores, acolhe os visitantes. Então, é importante a gente saber se nossa sala é acolhedora, ou seja, se ela tem móveis que acolhem, que eu gosto de sentar, que eu gosto de usar. Os chineses gostam muito daquela sala que ela é voltada para a porta de entrada de alguma maneira, que ela não tem um sofá de costas para a porta. Nem sempre isso é possível, a gente coloca um móvel atrás para quebrar um pouco essa costa desse sofá. Mas de uma maneira geral, sempre que você puder ter essa sala acolhedora, ela acolhe também a energia de quem entra e a energia de uma maneira geral. Um grande beijo e até semana que vem.